Estamos em uma savana na África. E o que estamos vendo é o que é mais comum. Batalhas pela sobrevivência que está acontecendo a cada momento, a cada dia. Impalas, uma espécie de antílope é uma das refeições mais procuradas entre os grandes felinos. Agora, grandes felinos caçam em diferentes maneiras. Chitas, por exemplo, por perseguição, corre atrás e pega a presa. O leopardo, por outro lado, são um pouco preguiçosos. Eles encontram a vítima emboscada e esperam o momento certo para atacar. Se a presa conseguir fugir de um leopardo, nem se incomodará em correr depois disso. Aqui está apenas um macaco normal. Babuínos, perseguindo Chitas não é uma ocorrência regular, mas ainda acontece de tempos em tempos. Chitas nunca perderão a oportunidade de banquetear-se com eles. Leopardos são grandes felinos, que são perfeitamente adaptados a este habitat. Agora os leopardos passam a maior parte do tempo em árvores. Eles são animais solitários, que não gostam de ser incomodados, para que consiga dormir e descansar nas árvores. Música Música Música